Na madrugada pra fuder tem que ser sete Manter postura de chefe pra poder tu se dar bem Na marola desse jeito, Red Bull com Black Label Porque aonde tem piranha, nosso bonde tá no meio Mulheres que gostam de ouvir mentira Tem que ser foda na hora do sete Tem que falar que por si captiva cartão sem limite que ela se derrete Na garagem nós tem hornete, amarelona com banco de couro Vai, mede que é empresário que deixa elas fortes trepadas no ouro Depende do seu desenrolo porque vale tudo pra impressionar A primeira impressão é que fica, tu tem que ser pica pra poder pegar Porque na madrugada pra fuder tem que ser sete Manter postura de chefe pra poder tu se dar bem Na marola desse jeito, Red Bull com Black Label Porque aonde tem piranha, nosso bonde tá no meio Na madrugada pra fuder tem que ser sete Manter postura de chefe pra poder tu se dar bem Na marola desse jeito, Red Bull com Black Label Porque aonde tem piranha, o gibi já tá no meio Mulheres que gostam de ouvir mentira Tem que ser foda na hora do sete Tem que falar que por si captiva cartão sem limite que ela se derrete Na garagem nós tem hornete, amarela com banco de couro Vai, mede que é empresário que deixa elas fortes trepadas no ouro Depende do seu desenrolo porque vale tudo pra impressionar A primeira impressão é que fica, tu tem que ser pica pra poder pegar Porque na madrugada pra fuder tem que ser sete Manter postura de chefe pra poder tu se dar bem Na marola desse jeito, Red Bull com Black Label Porque aonde tem piranha, nosso bonde tá no meio Então vai! Na madrugada pra fuder tem que ser sete Manter postura de chefe pra poder tu se dar bem Na marola desse jeito, Red Bull com Black Label Porque aonde tem piranha, o jipe já tá no meio